E com vocês a Melinda Giovana Fernandes Reis, de dois aninhos, Pai Giovana Lima dos Reis, a Mãe Simone de Cácero Santos, Melinda Giovana Fernandes Reis, dois aninhos, uma salva de pão! E pra finalizar, Sofia e Davi que conduziram este lindo desfile, obrigado! É isso aí, passarela a vocês! O velho diz e o cinto bom de couro curtido O chapéu na cabeça e a jaqueta assurrada Confere! Confere tudo e vê se não tá faltando nada Agora explodiu! Chama a turma que a festa começa na estrada Chama a turma que a festa começa na estrada